Samba de breca Não me embaraço porque não há tempo Marco meu contratempo dentro do compasso Quem não tiver o ritmo na alma Vem cantando com mais calma faz o que eu faço Eu canto rock, samba, shot Pra mim não é nada o que vier eu traço Não tenho veia poética Mas canto com muita tática Não faço questão de métrica Mas não esqueço a gramática Não me atrapalho na música Nem mesmo sendo sinfônica Procuro tornar simpática Essa minha voz microfônica Não me embaraço porque não há tempo Marca o meu contratempo dentro do compasso Quem não tiver o ritmo na alma E nem cantando com mais calma faz o que eu faço Eu canto rock, samba, shot Pra mim não é nada o que vier eu traço MuitaFace Amém.